Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6, queridas, queridos e querides, eis que surge o melhor apelido para Bolsonaro, Tchutchuca do Centrão. Tchutchuca do Centrão, o youtuber com a camisa de São Paulo. Mostra a foto aí para a gente, Guilherme, por favor. Isso, foi agredido, o Ilker é o nome dele, é um cabo do exército, da polícia militar, que vai sempre ao palácio e fica provocando os bolsonaristas, fazendo, e provoca os petistas. Também não é um cara lá politizar, ele é um outsider do youtuber que fica ali provocando quem está no cercadinho. Fala, olha, vem cá, se, por exemplo, o que você acha de políticos ganharem aposentadoria? Aí o cara fala, ah, você sabia que o fulano tem? Você acha de alguém ganhar 300 mil por mês em cargo público? Um absurdo, os bolsonaristas chegam. Aí, de repente, ele fala, pois é, o vice-presidente do Bolsonaro acabou de ganhar 500 mil, e é candidato a senador. O cara, mas espera aí, não, aí o fulano de tal também, e o ex-ministro da saúde, ele faz esse jogo. E ele foi lá e começou a chamar o Bolsonaro de Tchutchuca do Centrão. O Bolsonaro ficou bravo, o Bolsonaro saiu do script para ele, né? E foi, e agrediu, como vocês viram nessa foto. Tem um trecho do vídeo, Guilherme? O cara faz com a esquerda, volta, me responde, parece ser covarde. Seu covarde, Tchutchuca do Centrão, olha a Tchutchuca do Centrão lá. Estou aqui todo dia para te combater, safado. É vagabundo, é vagabundo, estou falando aqui, ó, na frente do gado do secadinho inteiro. E aí, quem que me derrubou? Fala agora. Cadê o machão que me derruba na covardia? Ah, eu caí, né? Caí mais de cabeça. O Bolsonaro agrediu, viu que a agressão deu problema, e aí chama o cara para conversar, para explicar. Falou, eu não aprovo nada, não sei o quê. Só que ele foi eleito, e aí a gente está fazendo a matéria na Fórum, Marcelo Ailer agora, para mostrar o seguinte, que o Bolsonaro foi eleito como ante, como ante-centrão, sendo que ele ficou 28 anos ali no Centrão, votando tudo com o Centrão. Aí ele faz a crítica, diz que ele é o grande, o mito, o cara quer desmontar todos os esquemas nefastos, entre esses o Centrão, e ganha eleição. Está dada a senha. O tchutchuca do Centrão é uma das senhas para fazer a disputa do voto agora, nos próximos 15, 20 dias. Por quê? Por ser tchutchuca do Centrão, o Bolsonaro criou o orçamento secreto, dando bilhões de reais na mão de deputado. Por ser tchutchuca do Centrão, ele colocou a Petrobras para vender gasolina cara, para vender gás de cozinha caro, óleo diesel a esse preço para caminhoneiro. Por ser tchutchuca do Centrão, o Bolsonaro ficou brincando com o auxílio emergencial, tire, põe, tire, põe. Por ser tchutchuca do Centrão, o Bolsonaro acabou com todos os programas sociais, com Minha Casa Minha Vida, tirou dinheiro da universidade. Por ser tchutchuca do Centrão, o Bolsonaro levou o país à maior crise do ponto de vista alimentar dos últimos anos, depois que Lula tirou as pessoas da miséria. Bolsonaro incluiu 30 milhões de pessoas da miséria. Por ser tchutchuca do Centrão, quem governa hoje é o Lira e não ele. É a senha para fazer essa disputa, é a senha para fazer essa disputa de narrativos, porque não tem mito, não, é tal mito, é o cara do Centrão, que não governa sequer, sequer manda no seu governo, sequer governa de verdade. É agora temos aí, de alguma maneira, vocês viram o apelido cola, quando a pessoa fica brava. O que é a reação que ele teve? Esse Wilker aí demonstra que o Bolsonaro sentiu, sentiu, sacou, que se isso cola, ele está frito. e se depender de nós aqui, a gente sempre tem dito, mas vamos adotar agora o tchutchuca do Centrão para poder se referir a este presidente nefasto, que foi tchutchuca do Centrão também, por exemplo, na pandemia, ficando fazendo o quê? e pensou assim, está morrendo, está sem ar. Isso tudo é porque ele não tem interesse em fazer um governo para a história, não governar para as pessoas. Ele está ali fazendo negócios, porque rachadinha é esquema do Centrão, porque essa coisa de distribuir grana, fazer... As vacinas não chegaram, por quê? Porque tinha lá o Ricardo Barros querendo ganhar dinheiro, provavelmente junto com ele, na venda, um dólar por vacina. Isso é ser tchutchuca do Centrão, Bozo. Ser Bozo. É por isso que você não será reeleito. Wilker, talvez você mude opinião. Eu fico muito sempre assim, com essas coisas. Será que o cara lá, de repente o Bolsonaro conversou, já vai esses empresários, cercam lá o youtuber, esses empresários golpistas que estão no pão do dinheiro e que não tem problema de se o Brasil viram da ditadura, aliás, tem que boicotar essas marcas, podem chegar, um deles ali, um velho da Havan, o cara do Coco Bambu, esses vagabundos, golpistas, que têm que ser investigados e, dependendo do que tiver a mais ali, declaração, presos, durante o processo eleitoral, porque estão querendo interferir no processo eleitoral e derrubar a nossa democracia, esses caras vão lá e compram o sujeito amanhã, e você vai falando, não, eu estava, na verdade, eu agora entendi, o Bolsonaro me convenceu, então, aqui, não tem bobo, não, eu não vou fazer discurso exaltando um youtuber que eu não conheço, que eu não sei quem é, não conheço a história, mas, de qualquer maneira, é preciso dizer, ele carimbou na testa do Bolsonaro um apelido que pode ser muito útil para explicar para a população por que o Tchutchuca do Santrão não pode ser reeleito. Era isso que tínhamos para hoje, beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes. Legenda Adriana Zanotto